Nós estamos na maior feira internacional de beleza profissional, a Beauty Fair edição 2019. Você quer ver novidades sobre o setor? Vem comigo que eu te mostro. Eu estou aqui na Onyx Lease, um dos produtos que eu mais gosto de fazer do meu amigo Angelison. Ele vai falar para a gente sobre as novidades e tudo o que ele está trazendo para essa edição da feira. Tudo bem, Angelison? Tudo bem, Alex. Graças a Deus. Décima quinta edição da Beauty Fair, sétimo ano consecutivo da Onyx Lease na feira. Sempre prestigiando o profissional da beleza, profissional que trabalha todos os dias, cuida da beleza de todo mundo. E mais uma vez trazendo bastante novidades, bastante produtos, crescendo cada vez mais no mercado nacional, internacional. Trabalhando sempre bastante com responsabilidade, seriedade, para atender cada vez melhor esse mercado. Eu lembro, porque quando a Onyx Lease começou aqui na feira, era um standzinho pequenininho. Agora você está quase pegando uma ilha já, né? Daqui a pouco você está pegando um quarteirão inteiro. Mas olha, são produtos de qualidade. O Angelison é uma pessoa maravilhosa, um cara com um coração imenso, que ajuda muitos profissionais que estão começando por aí. E agora você está exportando também, é isso? Sim, hoje nós já atendemos 12 países, tanto na Europa como na América Latina. Agora o próximo projeto, a América do Norte. Já? Já está para o ano que vem? Já para o ano que vem. Me fala das novidades, o que está vindo aqui? Olha, nós temos aqui um produto hoje que caiu muito na graça da cabeleireira, que é um pó Life Prex. Nós usemos uma tecnologia inédita dos Estados Unidos, para poder ter uma descoloração, sem danificar a estrutura capilar da crente. Outro, mais um. Outro, temos as máscaras tonalizantes, Marsala, Red, onde nós pigmentamos o cabelo das nossas clientes, sem o uso de tinta capilar. Legal. Me fala, a sua planta industrial está em? Nossa planta industrial está em diadema. Hoje, produzimos praticamente toda a nossa linha e já produzimos também produtos já para outras marcas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil já. Olha, só da Onyx Lease, eu sei, porque eu conheço a Gélice há muito tempo, são 101 produtos só da Onyx Lease, fora o que ele está falando, que ele produz para as outras marcas. Agora me fala, qual que é a importância da Beauty Fair para o Onyx Lease? Muito. É uma feira internacional, hoje já renomeada praticamente todo mundo, a maior da América Latina. Hoje nós atendemos profissionais aqui, de praticamente todos os continentes do mundo, profissionais de diferentes níveis, de diferentes classes, de diferentes religiões, mas sempre respeitando a todos, independente da sua cor, raça ou religião, e sempre procurando levar bons negócios, representar o nome do Brasil lá fora, com bastante seriedade e bastante respeito a tudo que nós temos aqui no Brasil. Bom, nós passamos por um ano de turbulência política aí. Deu, todo mundo, tem muitas empresas aí que chegaram a quebrar, né? Para você, o que mudou nesse tempo aí que mudou o governo, mudou todo mundo? Me dá só um feedback rapidinho. A experiência. Eu acho que com tudo isso que nós passamos, o que vale bastante contar é a experiência. O empresário brasileiro hoje, ele tem que ter uma visão de mercado, tem que saber cuidar desse mercado, cuidar da sua empresa, trabalhar com bastante seriedade nesses momentos de crise, dificuldades. E a gente, com tudo isso, aprendeu muito, reestruturamos a empresa, fomos buscar novos nichos de mercados, e assim conseguimos manter a saúde da empresa intacta. Hoje já conseguimos investir em novos produtos, novas linhas, estamos ampliando na fábrica, estamos na região hoje do ABC Paulista. E dentro daqui, mais ou menos 30 dias, estaremos terminando, dentro da nossa planta industrial, uma linha de produção para a tinta capilar, onde seremos o primeiro, a primeira indústria na nossa região, a produzir tintura capilar para o mercado brasileiro. Isso é uma novidade de primeira mão? Sim, isso é uma novidade de primeira mão. Já estamos há um ano desenvolvendo essa linha, praticamente já estamos nos momentos finais para poder começar a produzir e atender esse mercado que é bastante concorrido também. Agora me fala, vamos olhar para lá, eu quero um endereço, um telefone, um site, qualquer coisa, para as pessoas que quiserem ter os seus produtos na loja, ou para uso profissional, ou home care também, né? Sim, o nosso site é www.onixlis.com.br, estamos localizados em Diadema, no Grande ABC Paulista, todas as informações tem no nosso site. Bom, eu estive aqui com o meu amigo Angelison, da Onix Lise, aqui, nessa 15ª edição da Beauty Fair, aqui nos pavilhões de exposições, do Expo Center Norte. Eu sou Éder Triton, para a Beauty Show TV. Gostou das novidades que a Beauty Show TV trouxe para você, nesta edição da Beauty Fair, aqui nos pavilhões de exposições do Expo Center Norte. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações dos próximos vídeos, nos siga nas redes sociais, deixe o seu like, olha, acompanhe no IGTV. Em breve, nos vemos em outro vídeo. Música Música Legenda Adriana Zanotto